A Câmara de Vereadores de Itapema aprovou o projeto de lei 62 de 2020 de autoria da prefeita Nilza Simas, que altera a lei 3032 de 2011, que trata da circulação de carrinhos que realizam a coleta de materiais recicláveis na cidade e também a emenda proposta para esse projeto pelo vereador João da Farmácia. De acordo com o projeto da prefeitura, as alterações são adequações para trazer mais segurança para a população. Assim que a lei for publicada, já começa a valer as novas regras. Agora, não será mais permitido que menores de 18 anos conduzam os carrinhos e também fica proibida a utilização de tração animal. O cadastramento dos veículos será liberado apenas para pessoas que têm moradia fixa em Itapema e que apresentarem o comprovante de residência. Outra mudança significativa é em relação ao horário para os catadores atuarem na coleta. Antes, eles podiam circular das 9 da noite até as 8 da manhã. Agora, a coleta deve ser realizada a partir das 5 horas da manhã até as 2 horas da tarde, valendo para todas as ruas do município. A emenda do vereador João da Farmácia sugeria que os catadores, estando a caminho do local da entrega dos materiais, pudessem transitar até as 4 da tarde. A emenda foi aprovada. Com a alteração da lei, as empresas que comercializam as sucatas também precisam respeitar o horário de funcionamento das 6 da manhã até as 8 da noite. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, essas mudanças são uma forma de combater o alto índice de furtos de portões, portas de lixeiras e fios elétricos que vêm ocorrendo no município com frequência e também de impedir que empresas recebam esse material durante a madrugada.